Olá, boa noite, meu nome é Juliana, sou advogada, especialista em societário, venture capital M&A. A gente vai falar um pouco aqui hoje sobre a estrutura dos fundos, dos investidores e como preparar a sua empresa para receber o investimento, dando um pouquinho aqui de detalhes de como acontece o processo de investimento de um Series A. O mesmo de um investimento seed para uma startup. Bom, o que a gente vai falar hoje é um pouco sobre os veículos de investimento que são utilizados pelos investidores geralmente, qual a visão do investidor, o que ele espera quando ele começa a negociar com vocês, em termos cheats, ou mesmo qualquer documento, quais são os tipos de investimento e a estruturação do investimento. A gente vai falar também um pouquinho no final sobre o do diligence legal e quais os itens de atenção que o empreendedor deve ter para se preparar para uma do diligence no momento que ele for receber um aporte. Quais os veículos que o investidor usa? Ele pode fazer investimento com a pessoa física dele, então a pessoa mesma, capital próprio, que é o veículo mais usado por anjos, por exemplo. Ele pode constituir holdings de investimento através de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, que vocês conhecem bem. Ele pode utilizar uma sociedade por conta de participação, que não é tão comum, mas a gente já viu o quanto ser, que na verdade não é uma sociedade, é um contrato, é um estrutura um pouco diferente do que a gente vai ver aqui agora, mas não vale a pena entrar no detalhe agora. Ele pode utilizar uma sociedade estrangeira e fazer o investimento fora do Brasil ou no Brasil, utilizando esse veículo estrangeiro. Ou ele pode fazer o investimento através de um fundo de investimento constituído e regulamentado pela CVM, um FIP, um fundo de investimento em participação, ou um FME, que é um fundo mútuo de investimento em empresas emergentes. São as duas formas de fundos estruturados para fazer investimento de venture e também de private equity. Qual que é a visão do investidor quando ele está negociando com o empreendedor? O que ele espera? O que ele busca? Ele busca, antes de mais nada, o comprometimento do empreendedor, especialmente nos estágios iniciais da companhia. Por quê? O negócio é uma ideia. O que está valendo para ele agora? É o empreendedor. O quanto esse empreendedor está disposto a se comprometer com aquela ideia. Então, por melhor que seja a ideia, o investidor busca o comprometimento do empreendedor. E como ele vai fazer isso? No começo das negociações, muito provavelmente, ele vai colocar na mesa um documento não vinculante, que a gente chama de term sheet, LOI, carta de intenções ou qualquer outro nome desse. Geralmente não vinculante, então não é binding, não é obrigatório os termos que estão ali, são só termos negociais. E ele pode negociar dentro desse período, dentro desse documento, um período de exclusividade. O que vai constar nesse documento? Ele pode ser um documento bem simples ou um documento extenso. A gente geralmente recomenda que seja um documento extenso e amplamente negociar entre as partes. Por quê? Nesse documento, ele vai te falar o que ele pretende com o investimento dele. Então, qual a forma pretendida para o negócio, se vai ser um investimento direto, se vai ser em dívida, se ele vai criar o veículo de investimento para fazer esse aporte, qual vai ser o valuation preliminar da companhia, se ele vai fazer do diligence, qual vai ser a estratégia de saída, como vai ser a diluição dos fundadores, enfim, são itens negociais importantíssimos que a gente sempre recomenda que se desgaste no momento do term sheet. Por quê? Não precisa ser um documento jurídico elaborado, mas que todos os pontos do investimento sejam colocados naquele momento. Para você perder tempo e dinheiro no momento do term sheet, que se tiver algum deal breaker ali, um item que seja muito importante para o investidor e vocês não sejam dispostos a aceitar, por exemplo, sei lá, um non-compete ou uma cláusula, um valuation muito baixo, que seja colocado na mesa agora. Coloquem os bodes na sala, coloquem toda a sua preocupação para o investidor e vice-versa, o investidor vai colocar a preocupação deles para vocês. Porque fica muito mais fácil e mais tranquilo negociar os documentos definitivos da operação, que geralmente são mais robustos, vai envolver aí um advogado para assessorar, e o investidor também, né? Nesse documento, se for o caso, eles também vão colocar os prazos e objetivos da Duodilis, que vai ser geralmente uma auditoria legal, que vai ver a parte jurídica da companhia de vocês, e também uma auditoria financeira contábil, geralmente é feita por assessores financeiros do investidor. Do que a gente ia falar ao final, mas qual é o tipo de investimento? Qual a forma mais comum de se fazer investimento em venture capital no Brasil? Investimento direto, através de equity, participação societária, Então, o investidor aporta um capital dentro da empresa, aumentando o capital, emitindo novas ações, emitindo novas cotas, diluindo proporcionalmente os empreendedores, né? E passa a ser sócio de vocês, ou acionista, ou através de uma dívida conversível, que é o famoso convertible note, que pode ser feito tanto na estrutura de uma sociedade anônima, como numa limitada. Se for uma sociedade anônima, geralmente é feita através de uma debênture. É debênture conversível. Por que conversível? Porque é literalmente um empréstimo, né? Um valor que ele vai aportar como dívida na companhia, que pode, afinal, de determinado prazo, seguindo determinadas condições, ser ou não convertido em participação societária, né? Em vez de você pagar o investidor, você transforma aquela dívida em participação societária. Ao final do contrato, nos termos e nas condições. Ou ele pode cobrar também o valor ao final. Então, você tem essas duas formas mais comuns de investimento. O que a gente não recomenda? Mútuo não conversível, porque isso é empréstimo no investimento. Doação, que doação é doação. E outros instrumentos não convencionais, como comprar de ativo, etc., que não são investimentos efetivamente, são outros tipos de transações que podem acontecer, mas não vejo isso como investimento, né? Julene, o que é melhor? Investir com dívida ou com equity? Depende. Lembrando, quando a empresa está muito early stage, é comum que os investidores, principalmente os anjos, ou o investidor de seed, queira fazer uma inversão, um investimento com dívida. Por quê? Nos Estados Unidos, o instrumento de dívida é utilizado para você deixar a discussão do valuation mais para frente. E porque é mais rápido. No Brasil, o investidor geralmente busca investir através de uma dívida conversível por proteção. Por quê? Ele quer namorar mais um pouco com o empreendedor antes de casar, né? De ser sócio. Bom, vocês bem sabem, no Brasil existem disposições que os sócios acabam tendo por, enfim, questões aqui de insegurança jurídica do país. Então, tem horas, enfim, vocês conhecem bem os que estudam no Brasil. Então, ele prefere ser o credor e ter um pouco menos de poder, né? Dentro da companhia, por um tempo, claro. E depois passar a ser sócio de vocês. Esse é o mindset do investidor. Para a companhia, o que é melhor? Depende do que vocês querem. Ter um sócio é sempre ter que dar satisfação para mais alguém. Da mesma forma que ter um credor. Ele, como sócio, está mais amarrado? Sim, está. Pô, Juregui, mas eu vou ter uma dívida? Vai ser uma dívida barata. De qualquer forma, e dificilmente vocês, no estágio que estão, como startups, vão conseguir um financiamento bancário, ainda mais com juros que ele não pode cobrar, juros abusivos, sem ser juros legais, dentro de uma dívida conversível. Então, no fim do dia, a conta pode fazer sentido. E se o namoro não for bem, você não tem um sócio. Você tem um credor que você paga ao final do contrato e fica tudo bem. No melhor dos cenários. Então, tudo vai depender do caso ou a causa. Mas as duas formas são várias. e são legais. A estrutura é um pouco diferente. Então, se eu liguei para vocês, Estados Unidos, aconteceu alguma coisa aqui. Não, tem que colocar a cena. Você não pode filmar. Essa parte de novo, corta. Não, está filmando. Ele não pode continuar. Ele não está... Corta aí. Enfim, nos Estados Unidos, é utilizado para discutir o valuation depois. Aqui no Brasil, a dívida, por exemplo, é muito comum que o investidor já defina por quantos por cento ele vai querer converter no momento que ele já assina o contrato com vocês e regula depois, dentro do contrato, mecanismos de aumentar o aporte no meio do caminho, uma conversão obrigatória ou ajuste da participação que ele está negociando. Enfim, existem várias formas de fazer isso dentro do instrumento jurídico brasileiro. Fundos de venture capital. Se nós vamos falar de um fundo constituído como o FMEI, que são regulamentados pela CVM, eles só podem investir em sociedades anônimas. Por quê? Porque assim demanda regulamentos da CVM. Inclusive, é obrigatório que esses fundos tenham estratégias de governança dentro da companhia investida, participação no conselho. Está expresso nos regulamentos dos fundos. Então, muitas vezes, o empreendedor fala poxa, a sociedade anônima é complicada. Se você está vendo no futuro próximo receber um aporte no Brasil para um fundo de investimento, sim, você vai ter que CSA em algum momento. Preciso ser uma CSA agora? Não. Agora não. Você pode ser limitada, se assim for mais fácil, para vocês, até na estrutura. Vocês têm agora para usar o Simples Nacional, inclusive. E depois, você faz a transformação da companhia em CSA, que é relativamente simples, caso você tenha aí uma conversa adiantada com o investidor. Se você tem muitos sócios e já quer implementar uma estrutura de governança desde já, ser uma CSA fechada faz todo sentido, porque a estrutura da sociedade anônima é muito mais flexível do ponto de vista de governança corporativa. Os quóruns de deliberação são diferentes. Uma limitada, por exemplo, você tem por lei que para alterar o contrato social você precisa de 75% do capital. Na limitada, o quórum é 51%. Então, você tem mais flexibilidade. Na SA, você pode ter ações preferenciais sem voto, por exemplo, ou ações preferenciais com voto. Na limitada, cota é cota. Então, você tem formas de estruturar. Na SA, você pode ter um conselho de administração que já está regulamentado. Na limitada, você pode criar um órgão paralelo que faz papel de conselho? Pode. Mas você vai ter que regular ele todinho porque isso não está previsto no Código Civil. Então, assim, realmente a SA é muito mais flexível. Na SA, você tem ações sem valor nominal, você pode brincar um pouco com o preço de emissão. Então, fica mais fácil mesmo você criar estrutura de governança até para receber um investimento dentro de uma SA. Para os fundos de venture capital, eles podem fazer investimentos através de equity direto ou de dívida conversível como debêntures. que também é um instrumento de dívida regulamentado pela lei das SA's. Ele pode ser uma debênture conversível ou não conversível para investimento de venture. Faz todo sentido que seja uma debênture conversível. como que estrutura o investimento? Então, quais são os documentos comuns que vocês vão ver no momento do aporte? O acordo de investimentos, o acordo de acionista, o documento de dívida, o convertible debt, e outros documentos relacionados como estatutos, atas, documentos de garantia se for o caso, enfim. Dentro de uma operação de equity, quais são os documentos que você vai ter? Muitas vezes, o documento de investimento, o contrato de investimento, que vai regular a forma que o aporte vai ser feito, se vai ser feito em tranche, se vai ser condicional, se vai ser à vista, enfim. é onde os empreendedores vão dar as representações e garantias da companhia e também um acordo de acionistas, que é o que vai regular a relação de vocês com o investidor depois que ele entrar como sócio dentro da empresa de vocês. Quais são as cláusulas principais que os investidores pedem nesses contratos? Então, instrumentos de governança. Muitas vezes, eles pedem que vocês tenham o direito de apontar um membro da diretora executiva, ou membro do conselho de administração, ou os dois, geralmente, pedem diretor financeiro, que é o controle do caixa, um aceito no conselho, se for criado um conselho, pede ações preferenciais com direito a voto, e as ações ordinárias ficariam com os empreendedores. Ele pode impor também e requisitar restrição na distribuição de dividendos se a empresa for lucrativa, porque para o investidor às vezes vale a pena que isso seja reinvestido na companhia por um prazo X, dois, três anos, até que a empresa possa rodar. Vou pedir alguns direitos de minoritário, geralmente, tag-along, tag-along, você sabe o que é tag-along? Todos sabem? Tag-along é um instrumento de saída para o investidor, então, ele geralmente fala que se X% das ações dos empreendedores ou da companhia for vendida por um terceiro, ele vai ter direito de pedir que a deles na mesma proporção seja vendida também pela mesma valuation, nos mesmos termos e condições. Isso é o tag-along, que é uma forma de saída, sempre lembrando que o investidor ele entra buscando a saída, então, o upside dele, ele como minoritário, obviamente, vai querer instrumentos para que facilite a saída dele. Ele pode pedir votos qualificados em matérias estratégicas, então, direito de veto, endividamento, por exemplo, se a companhia vai adquirir empréstimos acima de X mil reais ou despesas acima de X mil reais, ele quer ter direito de falar sim ou não, contratação de executivos chave, aprovação do plano de opção de compra para empregados executivos, esse tipo de matéria é muito comum que eles peçam um direito de voto ou veto, né? Resissão para venda de ações, então, muitas vezes ele pode impor um lock-up para os empreendedores, falando, durante um certo tempo você não vai poder vender as suas ações que eu quero você dentro da companhia, né? Como acionista, a não ser que eu aprove essa venda. Não compete para o empreendedor que é uma necessidade dele na companhia como executivo, então, enquanto você estiver trabalhando para ele, se for acionista que você fique como executivo por pelo menos X anos e depois que você sair como executivo ou como acionista que você não abra outro negócio que concorra diretamente com a empresa por X tempos também, geralmente são cinco anos, mas depende muito do negócio de dois a cinco que a gente vê como mais comum aí no mercado e as apresentações e garantias que estão dentro do contrato de investimento que é onde você fala, olha, além das ações trabalhistas que estão no Nexo e tal, não tem nenhuma outra ação, toda a propriedade intelectual que eu uso na minha empresa é minha, não estou olhando a propriedade intelectual de ninguém, minhas ações livres e disponíveis eu não tenho penhora enfim, são N representações e garantias que vocês vão dar dentro do contrato que é muito comum que se peça para a segurança do investidor então, se vocês mentirem nessas representações e garantias se for uma representação e garantia verídica você tem que indenizá-lo então é importante que vocês prestem muita atenção nessas cláusulas que são comuns em contratos de M&A e também em contratos de investimento quando você tem ali investimento em equity como que é a estruturação de uma dívida conversível dívida conversível é uma dívida você vai ter um instrumento misto não tão típico como o acordo de acionistas mas o que você vai ver lá dentro quais os usuários de dívida então valor vencimento juros que vai ter qualquer contrato de dívida quais são os termos da conversão em equity no final do prazo caso o investidor decida converter então qual o percentual se tem algum trigger de aceleração por exemplo um investimento qualificado no meio do caminho ele é obrigado a converter antes depois junto com o cara isso vocês vão negociar direitos de credor que geralmente são vinculados a direitos de informação então ele vai pedir que você informe mensalmente como está em uma empresa que você não contraia dívidas por exemplo sem falar com ele que você não venda suas ações sem falar com ele senão ele te cobra dívida com juros enfim são proteções de um credor normal e ainda mais vinculado a esse mindset de investimento então ele vai querer proteger aquilo que ele está apostando às vezes ele pede para ter as ações da companhia como garantia do crédito isso é mais raro mas a gente já viu como sei restrição uso de capital dentro da aprovação prévia dele então se você quiser receber um novo investimento ou fazer um préstimo ou fazer uma uma despesa ou abrir uma filial ele vai querer ter o direito de aprovar isso mesmo assim do sócio mas como ser informado e falar ok do que aprovar efetivamente porque ele nem pode mas isso para mitigar o risco de crédito dele representações e garantias também se pede muitas vezes e os futuros direitos muitas vezes ele já negocia pelo menos parte dos direitos que ele quer ter como sócio seu quando ele for converter então isso é comum que se veja é um contrato com custo de dívida que geralmente os investidores colocam na mesa bom essa era a parte da estruturação do investimento do investimento